Você é um profissional que atua nas áreas de administração, marketing, comunicação ou vendas? Nos últimos tempos, tem considerado a possibilidade de redirecionar a sua vida profissional contando com o programa de apoio à transição de carreira? A transição de carreira torna-se um fato na vida de um profissional em três situações. Primeiro, por iniciativa própria, pois sente a necessidade de buscar novas alternativas de mercado para o desenvolvimento de sua carreira. Segundo, após uma demissão na busca de um novo emprego. Terceiro, por iniciativa da empresa que irá desligar ótimos funcionários, mas gostaria de recompensá-los com o serviço de transição de carreira, para que recebam todo o apoio necessário para se recolocarem no mercado. Podemos assessorar você em seu projeto de transição de carreira. Nosso atendimento é personalizado. Oferecemos apoio e orientação especializada para, juntos, melhor definir e estruturar seus objetivos profissionais, garantindo valorização e exposição mais eficazes de suas experiências e competências profissionais. O nosso trabalho tem como objetivos promover o autoconhecimento e o despertar de suas potencialidades, para construir um plano de ação que visa a projeção de sua carreira e a continuidade profissional. Caso você considere a possibilidade de encarar uma carreira solo para dar vazão à sua energia empreendedora, podemos muito contribuir com você também. Aqui reside a nossa exclusividade. Além de apoiar nos processos de transição de carreira, orientamos e capacitamos os profissionais para as possibilidades e oportunidades de transição de vida, onde tudo começa com os três assets que você já possui. Sua marca, seu conhecimento, seu networking. Preparamos o profissional para impulsionar uma carreira solo, para atuar como consultor de empresas através do Master Business Consultant. Um programa de mentoring, coaching e certificação de consultores de empresas, que tem como objetivo treinar, capacitar e qualificar profissionais para atuarem com autonomia e conhecimento, prestando serviços de consultoria. Tornamos possível atravessar a ponte, migrar de profissional para empresário, dormir como empregado e despertar como empreendedor. Quer conhecer mais sobre este programa? Acesse nosso site ou entre em contato comigo no telefone informado aqui.